Estamos ao vivo, bem-vindos ao segundo dia do nosso workshop de metodologias de melhoria contínua. Eu adorei o nosso primeiro dia, espero que você também tenha gostado da participação do Riro para falar sobre linha aqui com a gente. E hoje o tema do nosso segundo encontro é Kaizen, uma outra metodologia de melhoria contínua muito usada em várias empresas. E a gente vai falar sobre como fazer um evento Kaizen. Me conta aí, você que está assistindo a gente ao vivo no chat, você já conhece Kaizen? Já aplicou o Kaizen? Há algo novo para você? Então, para falar sobre isso, vou chamar aqui o Master Black Belt, nosso companheiro de anos, professor Luciano Fuscalde, vai estar aqui com a gente. Oi Fuscalde, tudo bem? Bem-vindo. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como está? Boa parceria de sempre. Isso, essa parceria de anos aí, desde os primórdios da AVOITO. Fuscalde, se apresenta para quem ainda não te conhece, para a galera entender um pouquinho sobre você. Bom, meu nome é Luciano Fuscalde, eu já falo há algum tempo nessa parte de melhoria contínua. Ou melhor dizendo, desde o século passado. Longos anos aí de estrada. Muitos anos, uma parceria de longa data com a AVOITO, bem. Aí o que eu tenho, eu leio minha graduação em administração, fiz especialização em estatística, toda voltada a essa utilização de melhoria contínua. E aí, com essa necessidade de aprender um pouquinho mais, fiz o mestrado. E aí, vi que sabia tanto, precisava de estudar mais um pouco. Entrei no doutorado e tenho trabalhado, tenho estudado e trabalhado com esses dêtonos, de Kaizen, de Schneider, de Cicomet, assim, Seis Sigma, né? Tudo que não é um texto que fez esse projeto. E tem lá do lado, trabalho, 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 tecnologia, né? Eu vim da área automobilística, facilística, alimentícia, né? E, principalmente, tem que enfrentar aí com a indústria do petróleo, da nossa petropínica. E é muito bom, gosto desse bate-papo. Falando. Fuscaldi, eu acho que só o seu microfone tá dando um pouquinho de interferência, não, de falha. Tenta, melhorou. Eu acho que se você ficar segurando, vai ajudar o pessoal a te ouvir melhor. Poxa. Tipo assim, ouvir alguma coisa? Agora tá perfeito. Muito bom o currículo do Fuscaldi, ele realmente entende muito. E, Fuscaldi, pra começar, então, esse workshop de hoje, uma pergunta simples. A gente tem aqui a pergunta da Poliana. Afinal, o que é a filosofia Kaizen e quais são essas estratégias? A filosofia ou a metodologia Kaizen, como a gente pode ver, ela começa com a implantação dessa invasão japonesa nas empresas norte-americanas, né? Quando a Toyota traz o sistema Toyota de produção e vem com a ideia de melhoria contínua, né? Que, inicialmente, o pessoal tentou até traduzir aquele ideograma, que é o que se mede com o Rezém, né? E só colocar nesse conceito, tá? É melhorar contínuamente. Mas isso tem, como é o ideograma, tem um conceito muito maior por trás, aonde ele vem conduzindo a ideia de hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É o que é melhorar, continua o tempo. Sem aquela preocupação de que tem que ser errado. Não, tem coisa que tem, tá bom? É o melhor que se consegue. Mas a gente tem jeito de melhorar. É uma filosofia. É uma forma de melhorar o comportamento que eu mudo. Boa. É sem julgar. Ainda o microfone ainda tá com um ruidozinho, mas a gente vai seguir aqui a mentoria. Tô conseguindo te escutar. Mas é isso, né? Como o Fuscal te falou, o Kaizen é essa questão de melhoria contínua. Se desenvolver sempre. E uma coisa muito legal que você falou é que nesse processo, o mais importante, não é achar culpados para os problemas, mas sim como que a gente pode melhorar. O problema existe. Se a gente ficar em quem que tá, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então é uma questão mesmo cultural. Assim como o Lean, como a gente tava conversando ontem, são filosofias simples, mas que envolvem um mindset, uma questão de cultura mesmo, né? Uma forma de enxergar. Justamente. Olhar o problema e ver como uma oportunidade de melhorar. Isso. Toda a fábrica que existe, ou toda a dificuldade, ou toda a discussão do meu processo, ele é uma oportunidade que eu tenho de melhorar. E é uma mudança cultural muito grande, porque a gente sai daquela coisa de provocar culpado. Que não leva a lugar nenhum. E aí, aqui no nosso material de apoio, Foscalde, a gente fala também de algumas estratégias. E aí é que tem, o que o Kaizen também, ele tem objetivos claros, envolve o trabalho de equipe, ele é focado em estritar o tempo, tem a questão da criatividade. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É, porque quando eu vou dar um desenho, ele é uma melhoria, que parte do pessoal que tá trabalhando com aquele produto. Então, você precisa deixar muito bem definido o que vai ser feito. Porque você vai trabalhar muito concentradamente dentro de umas semanas. E aí, com isso, você vai tributar esse trabalho de equipe, e aí tem dinâmica de formação desse tipo, onde eu vou colocar três clientes, três pessoas do processo e três fornecedores. Porque esse pessoal vai conversar e vai encontrar os seus fins para o problema existente. Ele é focado, ele parte do preço, porque eu não vou gastar dinheiro, quando eu vou fazer o Kaizen, ele é rápido, né? Ele disponibiliza recursos, porque eu vou estar atuando pra melhorar o processo, e ele tem esse imediatismo, né? Então, eu faço um Kaizen pra obter o resultado naquele instante. Muito legal. E aí, Fuscaute, pra quem ainda não entendeu como é o Kaizen na prática, Sim, ele é algo que envolve cultura, é algo que envolve melhoria contínua, é esse o conceito, base. Mas como funciona um evento Kaizen? Como é isso na prática? Sim, aí o Kaizen, ele vai demandar algumas estruturas. Ele tem uma parte inicial, que é o disciplinamento que vai ser feito. Isso normalmente acontece antes da semana que vem, pra gente ir. É, vamos dizer, é um trabalho dos bons títulos. É, por exemplo, pra tecer essa transmissão agora, teve todo um trabalho anterior, só pra realizar o contexto dessa transmissão. A mesma coisa que acontece com o Saen, com o Kaizen. Ele vai ter uma preparação anterior, tá? Aonde se forma um time, se coloca os objetivos, e como você vai se trabalhar. Pra que, durante a semana, como objetivo é buscar um resultado rápido, uma economicidade de tempo, né? E durante a semana, eu vou executar. No primeiro dia, a gente fala que vai deu o tamanho do buraco. Então, você tem uma apresentação do estado atual. Com visita no local do problema. Na metade do dia, na segunda metade do primeiro dia, você já começa com a análise do estado atual. E vai até a metade do primeiro dia, o segundo dia todo, até o final do segundo dia. No final do segundo dia, já vão ser levantadas as ações. Aí, no terceiro e quarto dia, já tem tempo pra fazer as modificações. No final do quarto dia, você prepara a apresentação do que vai ser feito. Pra no quinto dia, você apresentar, de forma sustentável, a modificação que foi feita. e celebrar o que o efeito, o evento. Pra que a gente consiga concluir uma parte das ações nesse período. E é claro que, ah, vai ser feito tudo? Não. É claro que a gente tenta fazer a maior parte de dois dias da semana. Mas o que não fica pronto, tem um alternamento, ainda que a gente chama acompanhamento 30 dias, ou o Kaizen 30 dias. São as ações remanescentes pra concluir esse fechamento. E, gente, é interessante essa questão do Kaizen, porque, como o Fuscal te explicou, então, assim, alguma empresa tá com algum problema, você reúne várias pessoas pra fazer esse evento, pra entender quais são os problemas e pega essa semana pra planejar, atacar, né? O que vai ser feito. É muito legal essa parte final, no final do evento, você comemorar com a equipe, compartilhar aí os aprendizados, os ganhos. E aí, muita gente conhece esse conceito mais lá na indústria, no chão de fábrica, bem na essência pelo que o Kaizen é conhecido. Mas eu vejo, Fuscal, de que isso é algo que a gente pode aplicar em diversos setores, em diversos tipos de empresa. É realmente bem abrangente. Onde você só aplica o Kaizen? Onde? Então, é bem amplo, né? Qualquer lugar que existe um processo, você pode fazer um Kaizen. Kaizen, que é justamente uma forma pra você resolver melhor os problemas, é uma metodologia pra você seguir, pra ter essa participação, envolver as pessoas que estão ali naquele processo. E em outras transmissões, quando a gente já conversou sobre esse tema, você me falou algo muito legal, que em grande parte das vezes que você vivenciou um Kaizen, as melhores ideias não vieram das pessoas que estavam envolvidas indiretamente com o processo, mas de pessoas que estavam... De pessoas que pensam fora da caixa. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, pro pessoal que tá nos assistindo. Quando você forma um time, né, além de colocar os três que são fornecedores, três pessoas que são sucesso, e três pessoas que são clientes, é importante colocar pessoas que não tem nada a ver com esse processo. Porque elas vão se permitir a fazer todos os tipos de vendas. Elas não vão ficar com a capacitação, eu deveria saber, eles falam se eu perguntar, eu vou parecer bobo, vou parecer que eu não sei. Então, como elas não são da galera, elas não vão ter essa restrição. Então, a partir dos Kaizen que eu trabalhei, as grandes soluções vieram de pessoas que não tinham nada a ver com aquele processo. Vieram de outras áreas, né, como a psicóloga da empresa, como alguém do setor de alimentação, como alguém da área da manutenção, tem que ter umas sugestões, né, muitas das vezes até no próprio processo administrativo, porque eles também conseguem fazer o Kaizen com serviço, né. E vem aquela pessoa que nunca entendeu, nunca fez aquele processo e faz uma pergunta, e aí um olha para o outro e fala assim, poxa, a gente não sabe te responder. Até hoje nós nunca nos permitimos a perguntar isso. E pode ser observações simples, né, coisas óbvias, que como nunca ninguém pensou nisso? Sim, o óbvio precisa ser dito. Muito interessante. A gente recebeu uma pergunta aqui nas nossas redes, na verdade é pela plataforma, no chat. O Jorge Rocha, ele perguntou assim, onde a metodologia Lean e o Kaizen se diferenciam? Boa pergunta do Jorge. O Kaizen tem origem japonesa igual ao Lean. O Lean vai estar focado na redução do desperdício de uma forma mais abrangente. O Kaizen, ele funciona como um ganho rápido em uma... Então, é como se eu montasse um feramento do processo, imaginasse o estado futuro e definisse o Kaizen como uma ferramenta para melhorar um ponto. Então, vamos dizer assim, o Kaizen está contido dentro do Lean. Entendi. Ele pode ser considerado uma ferramenta do Lean, Fuscalde? Sim, uma ferramenta do Lean. Legal. Então, o Lean é para casos mais como ontem o Hiro estava falando. O Lean é algo que tem que ser algo bem maior visto a médio e longo prazo. É algo que tem a ver com a cultura da empresa de sempre estar tentando reduzir ao máximo todos os desperdícios. E o Kaizen é quando você tem... acontecendo algum problema ali naquele processo. Você tem que atacar aquele problema. Então, você junta uma equipe para... Vamos pensar sobre isso. Vamos propor soluções e vamos executar e vamos comemorar que a gente conseguiu achar essa solução. Então, acho que... Perfeito. É solução sem gastar dinheiro e rápido. Sim. E envolvendo pessoas para que elas se... A gente se aproxima muito do CCQ. O que é o CCQ? Não conheço. É o ciclo de controle da qualidade. A única diferença é que o Kaizen e o pessoal fica fora do trabalho para executar e o no CCQ as pessoas fazem durante o trabalho. Ah, legal. São pedidos de ganho rápido. De ganho rápido. Então, eu acho que... É bem legal que fez um gancho com o primeiro dia do nosso workshop para você entender melhor essa diferença entre essas metodologias. Outra pergunta que nós temos aqui é quais são os principais... Quais são as principais ferramentas aplicadas ao Kaizen? As principais ferramentas aplicadas ao Kaizen a gente vai usar algumas metodologias do Lean. Tipo, Tart Time, Tempo de Ciclo, Mapeamento de Processo e a gente também vai aplicar ferramentas da qualidade como espinha de peixe, 5W2H, diagrama de espaguete para poder medir o caminhar o caminhar pessoa, o prestorm para a gente poder fazer o levantamento, o gráfico de causar o equito ou matriz de esforço e impacto que eu vou fazer que causa um maior impacto e que tem um menor esforço. Então, forma de trabalhar com ferramentas que nós utilizamos durante o Kaizen. Até o 5S também, muito o que o Riro falou ontem. E aí, gente, todas essas ferramentas a gente colocou no nosso material de apoio aqui desse workshop e é interessante, se você quiser entender mais a fundo cada uma delas, lá no nosso blog, a gente tem artigos que detalham cada objetivo, tudo sobre cada ferramenta. Acesse o blog. É, é legal porque aqui na live se a gente fosse falar de cada ferramenta... com os meus amigos. Sim, eu acho o máximo quando eu estou na internet e aí do nada procurando alguma coisa, cai no blog da Voito. Eu falo, esse time é legal mesmo, muito conteúdo relevante. E aí, mais uma pergunta da Thais. Quais são os benefícios ao aplicar o Kaizen? O que as empresas, a pessoa, as pessoas envolvidas ganham? A primeira de todas é a redução do desperdício. Eu passo a entregar para o cliente mais do que ele quer e elimino o que ele não quer. Com isso, eu ganho o tempo e me torno mais produtivo. Esse é o principal ganho. Na sequência disso, os colaboradores participam, eles interagem entre eles e entre as áreas, um passa a conhecer com o outro. Então, eu tenho uma integração maior entre as pessoas da empresa. Porque eu fico mais competitivo, então, eu mantenho o aumento da longevidade da minha empresa, uma vez que ela consegue permanecer por mais tempo no mercado. Eu crio uma metodologia de solução de problemas rápida e barata, ou seja, o meu funcionário passa a fazer parte da solução do problema e não só de... Ele não está lá só para trabalhar, ele também está para otimizar o trabalho dele. Vou desenvolvendo as minhas equipes, vou desenvolvendo esse conceito de o que é trabalhar ali e aí praticamente eu tenho um teste do ciclo. Eu trabalho melhor, trabalho melhor do ciclo produzido do menor custo, produzindo o menor custo eu aumento mais a minha... Então, a situação de mercado meu cliente fica mais satisfeito com o meu produto, passa a comprar mais a empresa cresce e eu melhoro as minhas opções de tratado. Então, é esse ciclo de idoso que a gente busca com o Caizinho. Nossa, só vi benefícios aí. Mas então, eu vou falar a pergunta que chegou aqui do Tassilio. Não, na verdade, vou deixar o comentário do Tassilio para daqui a pouco. A pergunta do Eliseu Batista. Ele falou assim, num processo de prestação de serviço de profissionais liberais, por exemplo, eu posso aplicar o Caizinho? E aí ele falou, no caso dele, a construção civil. Como que ele pode aplicar o Caizinho na construção civil? Ah, claro que ele pode. Só o detalhe é, nesse caso, ele trabalha sozinho ou ele trabalha com equipe, né? Sim, se você puder responder aí, Eliseu, se você trabalha... Ele vai ter que mudar o portato dentro dele. E aí ele vai pensar, né, como que pode fazer melhor o que ele já está fazendo. Na realidade, olhar para o cliente e entender como ele vai atuar no teu abismo. Se ele trabalha com um grupo de pessoas, se ele coordena um grupo de pessoas, ele vai juntar esse pessoal ocupar em conjunto pro pôr ver essa melhoria. E aí é assentar, é ver o que está acontecendo de problema, é traçar um parede, fazer um levantamento, planejar essa semana de melhoria e ir utilizando o processo dele na intenção de ir melhor se fazer o cliente. Ele sempre vai olhar para o cliente e perguntar o que o cliente deseja. O que o cliente deseja, eu faço mais, o que o cliente não deseja, eu elimino. Eu acho que na construção civil está muito a questão dos materiais, problemas mesmo para resolver de infraestrutura, questão de tempo. Então, se ele tiver qualquer um desses problemas, junta a equipe que está ali responsável, monta esse evento Kaizen, utiliza algumas ferramentas para isso te ajudar sempre pensando no cliente final, como que aquilo vai agregar valor, como que essa movimentação das pessoas vai agregar valor para o seu cliente final no problema ali maior que está acontecendo. E aí a gente tem outra pergunta do Anderson Emílio. Durante o Kaizen, a gente pode usar o PDSA e o PDCA? PDCA e... Pode, pode sim. É uma metodologia também, tá? Que ele vai estruturar basicamente o Kaizen que funciona com o PDCA. Você planeja, você executa, você toma as ações corretivas e chega, né? E aí você estabelece um padrão para que aquilo funcione daquela forma. Perfeitamente, precisa ser usado sim. Inclusive, se a empresa já tem o costume de usar o PDCA, mantém o PDCA. Precisa criar uma nova coisa. Ó, vou ler só alguns comentários antes de a gente ir para o próximo tópico, que são super relevantes aqui. o Tassílio falou que você tocou num ponto chave do sucesso do Kaizen, que é ter gente na equipe sem qualquer envolvimento com o processo. Ele considera isso bem interessante. E ele também falou que acha que o 5S é a base da pirâmide, é o alicerce do Lean. A gente teve mais comentários também do Ellington falando é importante entender que as aplicações simples como mudar o equipamento de lugar pode ser um Kaizen. Basta trazer ganhos ao processo. E aí tem gente falando aqui que o Kaizen é até um conteúdo que está dentro da formação do Lean. Quando você estuda Lean, você acaba aprendendo o Kaizen. E aí chegou mais uma dúvida aqui. que é como as ferramentas tecnológicas e computacionais podem ajudar com a implantação do Kaizen? Ajuda em tudo, né? Deu gerenciar ações, deu ferramentas de gestão, ferramentas de desenho, ferramentas de simulação de nova realidade para eu saber como vai se comportar o processo. ter uma ampla gama de utilização. Então é utilizar a tecnologia, né? Tudo aí a favor para você o que você puder agilizar, o que você puder usar na sua solução, a tecnologia, o que ela tem para oferecer. Melhor ainda, né? É bem amplo. E aí falando sobre esse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Fuscaldi, como que essa relação, como que o Kaizen, ele consegue fornecer mais inovação para a empresa? É justamente por isso. Ele vai olhar o processo, né, que já é executado e vai promover essas mudanças. Boa parte dessas mudanças vão ser inovação incremental, mas são inovações que geram retorno financeiro, que aumentam a participação de mercado da empresa ou que reduz o custo do determinado produto. E pode até chegar ao ponto de que você realmente crie um novo produto advindo de um Kaizen. Então é uma ótima oportunidade. São certas duas formas. É, porque a maioria das inovações são coisas que, tipo, o que a gente tem aqui na nossa mão que dá para a gente resolver esse problema? Até coisa que começou com uma gambiarra pode virar um produto revolucionário, super inovador. Então, quando a gente para para observar aquele problema e para para refletir e envolve várias pessoas nesse processo de brainstorming, pode surgir muita coisa legal para essa empresa inovar, se reciclar, né? E é uma ótima ideia para você aí que está buscando mais inovação para o seu negócio. Aproveita para fazer um Kaizen resolve um problema e ainda oxigena aí a sua empresa para levar mais inovação para os seus processos. E aí, Fuscalde, para a gente fechar, eu queria que você falasse assim, cinco pontos que você acha essenciais num Kaizen? O que você deixaria aí de dica para quem está nos assistindo? A dica principal é, a ideia do Kaizen é fazer mais com menos. Um bom processo não é aquele que eu tenho que colocar muitas vezes, é aquele que eu já não consigo retirar. então, e aí, assim, pensar Kaizen, manter esse foco de melhoria contínua para a seguinte forma, transformando aqui, cinco itens do Kaizen, é perseguir uma meta com eficiência e eficácia sem investimento, com pequenas mudanças, eliminando e reduzindo atividades que não agregam valor. Boa, eu acho que essas dicas são ótimas para quem está... É um jeito que a gente tente de sintetizar o que que significa o Kaizen. Muito bom. A gente tem mais algumas perguntinhas aqui. Primeiro, um comentário do Marco Júnior, que ele falou assim, para aplicar as metodologias, ainda temos que trabalhar a parte da cultura corporativa. Eu concordo com ele, tem muito a ver com a cultura da empresa. E aí o Ranieri... Sim, adequação de cultura. E aí o Ranieri... O Raniieri perguntou assim, a ideia do Kaizen pode ser disseminada para os colaboradores como um ver e agir? Oi, Fuscaut, você está escrito... Cortou um pouco a mensagem. Tá, vou repetir. Pergunta do Ranieri. A ideia do Kaizen pode ser disseminada disseminada para os colaboradores como um ver e agir? O ver e agir é a... O ver e agir está muito ligado ao CCQ. Ele também pode ser um Kaizen. como que é essa relação? Qual que é a... Ele ganha o rápido, o Kaizen de ganha o rápido. Esse ver e agir, ele é a mesma coisa que o Kaizen? É porque quem trabalha com o CCQ, ele divide o CCQ em duas etapas. Ele tem a etapa do ver e agir, que são para melhorias mais simples, e ele tem o PDCA, que são para melhorias um pouco mais complexas. Então, o Kaizen, ele junta essas duas coisas, né? Um ver e agir com o PDCA. E você registrando, todos eles são válidos com o melhor. E eu acho legal falar, porque tem muita gente, é muito comum as pessoas ficarem nessa coisa. Ai, qual que é melhor? Um ver e agir? Um Kaizen? Um PDCA? Eu acho que no final de tudo, é você encontrar a metodologia que vai melhor se adaptar ali, né? Na sua equipe, para no final das contas, gerar um resultado. Porque tem muita gente que quando a gente fica falando sobre metodologias de melhoria contínua, sempre aparecem essas dúvidas. O que é melhor? O que é que eu posso usar? Acho que no final, é ter resultado, né, Fuscal? De aquilo que melhor, o que vai ser melhor para você. É, o que importa, na realidade, é melhorar para o cliente. É reduzir o desperdício, né? Fazer tudo o que eu posso eliminar no meu processo, que não agrega valor, visão do cliente, é o que eu... Se vai chamar CCT, se vai chamar ver e agir, se vai chamar FTCR, se vai chamar K100, se vai chamar Chainin, se vai chamar o método FMEA, todas as metodologias, eu preciso de usar ferramentas que agreguem valor na visão do seu cliente. E aí, a gente tem um comentário aqui do Eliseu falando assim, show, eu percebo então que eu posso oferecer ao cliente opções dentro de um foco, em uma reclamação dele, se eu posso dizer assim e dar uma direção. Eu acho que o pessoal captou direitinho, né? Fuscaldi, muito obrigada pela sua participação, eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo conseguiu absorver bastante aqui pelas suas explicações, a gente vai se vendo aí nos próximos, obrigada mesmo por participar desse workshop com a gente, foi muito legal. Pois é, venham mais vezes, venham participar mais com a gente e para dar uma dica também para o pessoal que a gente tem um curso de Kaizen aqui na Voito. E aí, se você quiser aprofundar sobre esse tema, tem aí o curso de Kaizen e aproveitando que o Fuscaldi está aqui do meu lado, já vou dar um recadinho para você continuar assistindo o nosso workshop se você gostou de hoje, amanhã tem mais, amanhã a gente vai estar aqui presencialmente com a Tícia Medina que vai explicar para a gente o que é o tal do WCM, eu confesso que eu estou entrando nesse universo agora para entender o que é essa metodologia. Isso, a gente vai conversar com a Tícia aqui que também manja muito do assunto, é Master Black Belt em WCM, eu nem sabia que WCM tinha Master Black Belt, então a gente vai conversar sobre isso. E aí, na sexta-feira a gente vai falar sobre Linça e Sigma com Marcelo Te Ama. Então, eu espero vocês quinta-feira, sexta-feira, nos próximos dias, sempre meio-dia e 30 e muito obrigada pela participação de todos vocês, do Fuscalde, vamos dar então tchau para a galera voltar amanhã. Tchau. tchauzinho, gente, obrigada. Tchau.